Música Do que os outros conseguiram ver E porque você orou, eu venci Mãe, eu não te mereço Mãe, eu te agradeço Mãe, você não tem preço Mãe, você é tudo de bom Mãe, você é tão bonita Mãe, amor da minha vida Mãe, minha melhor amiga Quem te conhece, te quer Mãe, você também é o melhor exemplo de mim Mãe, você é tão bonita Mãe, quer dizer amor Mãe, quer dizer pureza Mãe, sabe quem eu sou E acha que eu sou perfeita Mãe, quer dizer carinho Mãe, quer dizer que eu sou perfeita Mãe, acha que eu sou perfeita E acha que eu sou perfeita Mãe, quer dizer que eu sou perfeita